No ano passado, a Xiaomi elevou a categoria dos intermediários a um novo nível. Embora o Mi 8 SE seja considerado como fracasso por muitos, ele abriu os olhos da marca para o que as pessoas realmente querem em um intermediário de luxo. Por isso, podemos dizer que o Mi 8 Lite foi um acerto que nasceu de um erro do passado. Eu sou o Pinch e essa é a análise honesta do Mi 8 Lite. Observem que bastou substituir itens não essenciais que encareciam o Mi 8 SE para transformá-lo no Mi 8 Lite, removeram a tela Super AMOLED e colocaram uma IPS. Trocaram o Gorilla Glass 5 por Gorilla Glass 3 e Snapdragon 710 por Snapdragon 660. Nenhuma perda significativa no dia a dia, mas uma enorme economia no preço que deixou o Mi 8 Lite muito mais atrativo. A grande mudança nos intermediários foi visual, agora eles têm um aspecto premium. Mesmo perdendo resistência, o fundo em vidro mudou tudo na categoria acostumada com plástico e metal. Ele também ficou mais fino. Outra preocupação dos prêmios, que precisou de uma redução na bateria para ser alcançada. O sensor de digitais na traseira é o de sempre. Muito rápido e preciso. Funciona bem e não tenta reinventar a roda com nenhuma tecnologia nova. Também está disponível o desbloqueio facial. Porém, não de forma nativa, pois você precisará alterar a região para Hong Kong para essa opção passar a aparecer. Isso muda com atualizações, mas a Xiaomi poderia deixar tudo ativado desde o lançamento, independente da região. Achei o desbloqueio facial dele tão rápido quanto o do Mi 8 em luz do dia, mas carece do infravermelho para desbloquear no escuro como seu irmão mais velho. O aumento do tamanho das telas nos obriga a ter muito mais cuidado ao manusear celulares com uma só mão. O formato quadrado do Mi 8 Lite não ajuda muito na pegada. Junte a isso, o vidro escorregadio e você logo entende porque deve usar a capinha que acompanha. Apesar de a Xiaomi não colocar películas de fábrica nos seus aparelhos, algum nível de proteção está garantido. Ao contrário do Mi 8 e do Mi 8 SE, que usam Gorilla Glass 5, esse aqui usa Gorilla Glass 3. Seguindo a tendência do momento, temos um notch sem muita preocupação com acabamento ou descrição. Caso não goste, você pode esconder se preferir. A implementação do notch na Xiaomi é a pior dentre as marcas. A MIUI ainda faz o usuário sofrer com a ausência de notificações no notch. Os ícones aparecem e somem em seguida, porque manter as horas na tela é mais importante para a Xiaomi do que alertar sobre notificações. Outro bug conhecido é que com a tela bloqueada, nem sempre as notificações aparecem. Notamos que a tela não é AMOLED, Super AMOLED, OLED, nada disso. Apenas o bom e velho IPS. Suficiente? Eu diria que sim. A tela cumpre bem a função, sem ser excepcional. São 468 nits de brilho, que são aceitáveis para o preço e a categoria. Mas não dá para querer visibilidade total em contato direto com o sol, mas você vai poder usar ele muito bem, com a claridade normal. Basta ter bom senso e evitar o sol direto na tela. Em relação à tela, quero chamar a atenção para o baixo controle de qualidade na produção da Xiaomi. Assim como ocorreu no Pocophone de algumas unidades virem com o touch cheio de imprecisão e atrasos, surgiram relatos do mesmo problema em alguns 1008 Lite. Não é uma regra, mas você pode cair na amostra azarada. Só quero que saiba disso. Na parte sonora, temos um alto-falante na parte inferior, que tem qualidade muito boa para o preço. Mas removeram uma marca registrada do Xiaomi de baixo custo, a entrada de fone de ouvido. Na minha opinião, esse foi um grande erro. A Xiaomi incluiu um adaptador na caixa que já sabemos ser fácil de perder e quebrar. Quanto à reprodução usando fones, é apenas ok. Nem ruim, nem incrível. Falando em marca registrada, aqui também não encontramos mais o sensor infravermelho para controle universal, um recurso que não precisava ter sido removido no corte de custo do 1008 Lite. Como sei que muitos gostam de salvar músicas e vídeos, o 1008 Lite oferece slot para cartão de memória. Pena que ainda usam o slot híbrido e nos obrigam a perder um dos dois chips. Falando em chips, esse é um dos raros aparelhos de baixo custo totalmente compatível com o 4G do Brasil. Ele tem as três bandas usadas por aqui, B3, B7 e a famosa B28, necessária para o 4G Plus, apesar de alguns estados já estarem funcionando sem a B28. Você terá velocidade máxima nele quando estiver na rua. A Xiaomi poderia adotar isso em todos os modelos, não acham? O 1008 Lite foi lançado no Android Oreo, mas já recebeu atualização para o Android Pie. Sabemos que a Xiaomi atualiza até sua linha mais básica por bastante tempo, então você pode ficar despreocupado em relação a isso. A única dificuldade para o novato é a adaptação à ausência da gaveta de aplicativo, fácil de resolver usando o Poco Launcher da própria Xiaomi. Aqui não temos os botões capacitivos fixos, que eram um vício dos intermediários antigos da Xiaomi. Assim como no top da marca, você pode trocar de posição como preferir. Também pode tirar eles de lá e se acostumar com a navegação por gestos, que funciona bem, mas ainda apresenta alguns lags de vez em quando. O LED de notificações está presente na parte de cima, mas é restrito à cor branca, o que não permite personalização das notificações por cores entre aplicativos diferentes. O Snapdragon 660 é antigo, mas não cansado para as funções diárias. Ele tem muito poder para tornar a experiência de uso quase tão fluida quanto a de um flagship e não te deixa na mão em jogos. Pode não rodar tudo no máximo, mas vai rodar bem muita coisa, e sim aquela impressão arrastada que o Snapdragon 625 transmitia algumas vezes. A bateria talvez seja um dos maiores pontos fracos do Mi 8 Lite. É que o 660 é conhecido por drenar bastante bateria se muito exigido, mas você consegue chegar ao fim do dia sem dificuldade com a bateria de 3.350 mAh dele. No meu uso, a bateria variou demais entre 4 a 6 horas de tela, o que pode ser pouco para alguns. Mas, como eu sempre falo, a autonomia de bateria é algo que depende do uso de cada um. O Snapdragon 660 oferece suporte ao carregamento Quick Charge 3.0, mas a Xiaomi colocou o mesmo carregador de 2 amperes que usa nos modelos bem mais baratos na caixa. Vacilo. Na traseira, o mesmo conjunto de câmeras do Mi 8 SE e do Pocophone. Na frontal, a mesma do Mi 8, bem mais caro. Considera um conjunto de câmeras acima da média pelo preço. Esse foi o maior acerto da Xiaomi. Minha crítica fica para o modo retrato. Ele só irá sair bom se o fundo for limpo. Coloque muitos elementos e a inteligência artificial se perde no que embaçar. Se durante o dia quase não tenho críticas a fazer essas câmeras, quando escurece, você logo vai perceber a que categoria pertence esse telefone. A falta de estabilização ótica exigirá de você mãos muito firmes para conseguir boas fotos noturnas. Ele até consegue, mas é bem mais provável que suas fotos percam definição e apresentem granulados na noite. E sejamos realistas, jamais pode ser comparado a um verdadeiro flagship em câmeras. Nas filmagens, considero que o Mi 8 Lite cumpre bem sua função se pouco exigido. Eu não tenho porquê ficar descascando o que um aparelho desse preço não é capaz de fazer. Então vou resumir. Ele foi feito para vídeos em Full HD a 30 fps. Não tem estabilização ótica, mas tem a eletrônica que funciona bem com algumas limitações. É que ela não atua em 4K e nem em Full HD a 60 fps. Por outro lado, vale lembrar que o calcanhar de Aquiles da Xiaomi não tem relação com o preço. Os microfones não tem qualidade de detalhes nem boa captação de volume. Mas isso não é exclusividade dos mais baratos. Então não posso crucificar o Mi 8 Lite. Estou apenas informando para que você saiba. O Mi 8 Lite atinge quase com perfeição o objetivo. É um mediano por inteiro. Nada é premium, mas nada deixa a desejar. Com certeza um aparelho que irá agradar e que indico fortemente. Espero que tenham gostado, vou ficando por aqui e até a próxima.